Música 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 A participante Raquel Brito está bem Mas precisa seguir com os cuidados médicos Após uma bateria de exames e por orientação médica Ela não seguirá na competição Por favor retirem as malas que estão no closet Recolham os pertences dela e devolvam tudo no closet Obrigado Tadinha da Raquel Brito Música Música Respira, uma prova contra o tempo Vamos lá Raquelzinha, respira aí Respira, fica aqui, fica aqui do meu lado Ai Mamãe, eu vou aguentar não Não deixarem Fica aqui Raquel, tá tudo bem, você precisa de ajuda? Eu tô passando não Amiga, vamos desistir? Ela vai desistir Vai desistir? Raquel desistiu, fim de prova Pode entrar a equipe médica por favor Música 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 Bom dia, gente Bom dia, bom dia Muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês na entrevista Tenho certeza que vai ser super divertido Música 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 Tô com saudade de casa. Eu adoro a minha cidade, né? Eu amo estar lá. Eu falo pra todo mundo que lá é onde eu revigoro as minhas forças, eu revigoro a minha energia. Viajo, quando eu tô um pouco com a energia baixa, eu vou pra lá, fico com a minha família, com as minhas amigas. E aí, quando eu volto, eu volto preparada pra enfrentar o mundo. Ah, eu amo, eu amo. Ai, eu acredito que essa questão do grupão não tava sendo muito bem visto aqui fora, né? Apesar de eu e Luana a gente ter combinado de só participar do grupão na primeira semana, só que aí, mais uma vez, a dinâmica do jogo levou a gente a se juntar novamente, né? E aí acabou que o grupão virou um alvo aqui fora também, né? Eu acredito que tenha prejudicado um pouco, sim. É, o que é que acontece? O Sacha, tanto eu como o Sacha, a gente entrou muito focado no jogo, né? Mas aí, depois que eu comecei a conhecer mais o Sacha, que eu comecei a conviver mais com o Sacha, a gente começou a se envolver um pouco mais, eu realmente comecei a ter um carinho a mais pelo Sacha e fui perdendo um pouco o foco ali do meu jogo, né? Eu não o culpo pela minha saída, gente. Eu não o culpo pela minha saída. O Sacha, a todo momento, ele foi sincero, né? Ele falou realmente que não queria se envolver tanto ali no jogo, porque sabia que ambos poderiam perder o foco e tudo mais. E aí, me chateei muito com a questão. Quando eu saí, eu vi coisas que foram faladas, né? Dele relacionadas ao meu respeito. Eu me magoei muito em relação a isso. Mas eu queria muito ficar com ele, né? Eu sempre demonstrei muito carinho por ele, muito cuidado com ele também. Várias vezes eu chegava para alertar situações que estavam acontecendo ali dentro da casa, porque eu queria que ele realmente fosse para o meu pódio, né? Tanto é que na primeira dinâmica eu já coloquei ele no meu pódio. E eu acabei tomando atitude, né? Por ver que realmente ele estava indeciso em relação a nós dois. Aí eu disse, Ou se for para ser assim, eu não quero. Ou vai, ou vai, ou racha, né? Então, gente, eu não consegui acompanhar essa madrugada. Para ser bem sincera, esses dias que eu saí, eu não dormi muito bem, né? Em relação à votação também, que foi a casa inteira no Sacha, eu fiquei muito triste. E isso está mexendo muito comigo aqui fora também. Eu não queria que nada disso estivesse acontecendo com o Sacha. Eu gosto muito dele. De coração, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. E ver ele mal está me deixando mal também. Então, se vocês puderem me atualizar o que foi conversado, eu agradeceria para eu poder opinar e falar. Não, eu acredito que ele está no caminho desde o início do jogo. Eu sempre achei o Sacha com posicionamento muito forte dentro da casa. Eu não posso dizer que ele é o favorito no momento, porque, gente, tem três semanas só de jogo. Muita coisa vai acontecer. São três meses, né? Então, eu acho que ele está no caminho aí para ser um dos favoritos. Sim, pode ter prejudicado, sim. Mas eu não me arrependo de ter sido sincera com os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito o que eu estou sentindo, sabe? E não é todo mundo que tem a coragem de fazer o que eu fiz, que é realmente chegar numa pessoa e dizer que quer ela, sabe? Então, eu acabei criando essa coragem por estar gostando de estar com ele ali dentro, né? E foi isso, gente. Eu acredito que realmente acabou me prejudicando, sim. Sim, eu saí feliz, né? Essas duas semanas eu realmente me entreguei muito ao jogo. Eu queria... E para ser bem sincera, eu ainda estou com essa fome de jogo, tá? Eu achei que a minha saída foi muito precoce. Eu tinha muito para mostrar ali ainda. Tudo que eu não vivi no outro reality, eu gabaritei duas semanas. Então, eu estou realizada, assim. Eu estou satisfeita. Já era um convite que eu estava querendo, sim. Quando eles entraram em contato comigo no mês de junho, eu criei uma grande expectativa, né? Até então, o contrato não tinha sido fechado ainda. Eu fechei o contrato com eles no final de julho. E aí eu disse, agora a situação vai pegar fogo. A fazenda vai pegar fogo. E eu realmente estava disposta a enfrentar os meus embates, a colocar a minha opinião à frente. Sempre, sabe? Ser sincera. Independente se isso fosse me prejudicar ou não, né? Porque, para mim, realmente o que vale é você ser de verdade ali dentro. E eu estou de consciência tranquila de que eu fiz de tudo um pouco ali dentro. O mais fofoqueiro dentro da casa. Eu posso citar três? Ó, o Fernando, a Flora e agora, de tudo que eu venho vendo, a Nessa. Tchau. 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 Gente, eu via como uma amizade de irmão. Então, assim, eu nunca enxerguei como um relacionamento entre os dois, não. Eu via que os dois eram super companheiros, realmente, né? Muito amigos, assim. Era como se os dois fossem irmãos. Um relacionamento ali de irmãos, sabe? Então, eu não via como casal, não. Pelo menos na minha percepção, né? Ah, gente, eu estou sentindo falta de estar lá cuidando dos bichinhos, sabia? Eu gostava muito de fazer as atividades dos bichos. Eu estou sentindo muita falta de acordar com aquele barulhão, né? A galera conversando, brincando. Sinto falta das minhas amigas também, né? A Luana, a Gisele. As meninas me acolheram muito. Me defenderam, criaram até uma estratégia de justiça polarista. Que eu estou com vontade de pegar a Gisele e fazer esse sinto aqui, minha filha. Vamos conversar, sabe? E estou sentindo muita falta também do Sacha, né? Apesar de todas as coisas que eu vi, assim. A companhia dele me fazia muito bem também, né? A gente fazia bem um ao outro. Mas é isso, gente. Só desejo todo o sucesso do mundo para ele. Eu desejo que as meninas fiquem bem também ali dentro, sabe? Eu sempre pensei muito no coletivo. E eu sempre vou desejar o bem daqueles que me fizeram muito bem. Aí eu fiquei bastante chateada. Eu fiquei bastante chateada mesmo, sabe? E reconheço que era o meu momento de pedir desculpas ali a toda a casa. Mas como eu tinha meus embates com o pessoal do outro lado, eu fui um pouco orgulhosa e eu não quis reconhecer o meu erro. Sabe? Eu confesso que eu errei nesse momento. Mas é isso, né? Quem nunca erra. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. É, então, lá é bem frio mesmo. Mas eu vou te falar que eu sempre tomei banho de água gelada. Porque lá na minha casa em limoeiro não tem água quente. Inclusive, minha mãe está aqui se acabando de rir. Porque eu vivia reclamando. Mãe, vamos botar um chuveiro de água quente aqui em casa. Não, a gente tem que tomar banho de água gelada. Ah, e agora eu estou focada no meu trabalho, né? Vou lançar a minha marca fitness. Estou decidindo se eu vou continuar o trabalho, assim, como digital influencer. Estou querendo dar um... Ainda é uma cogitação, tá, gente? Não é de certeza. Talvez eu dê uma parada para voltar a estudar. Porque eu também quero focar nos meus estudos. Era um dos meus planos para o ano que vem. Então, não é, como eu falei, não é de certeza. Eu estou fazendo, montando as minhas marcas. Estou fazendo meus projetos. Vamos ver os próximos capítulos. Eu amo Goiânia. Eu sou apaixonada por Goiânia. Inclusive, eu tenho amigos em comum aí, que moram aí em Goiânia. Quando eu estava indo muito para Goiânia, eu falei para minha mãe. Eu disse, mãe, se tem um lugar que eu moraria, fácil, fácil, esse lugar é Goiânia. Eu amo Goiânia. Ana. Ah, gente, eu já ouvi falar muito bem de Pirenópolis, tá? E quero conhecer também. Fechou, então. Eu que agradeço, gente. Obrigada por tudo. Mas ele vai voltar. Estou na torcida para que ele e o Cauê voltem. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente.